No primeiro trimestre de 2019 a janeiro de 2021, o índice de extrema pobreza passou de 13,1% para 17%, um crescimento de 3,9% no que significa um aumento de 29,7%. Foi o sexto maior crescimento entre os estados do Brasil. Em relação à pobreza do Rio Grande do Norte, chegou a 40,7% da população. Que já inclui os 17% de extrema pobreza. Trago esses dados aqui, presidente, caros deputados e deputadas, para enfatizar uma medida equivocada do governo do Estado, que é a redução do programa do leite. Eu já fiz um pronunciamento aqui a respeito desses dados, que muitos municípios há mais de um ano estão sem receber o leite. Isso sendo prejudicial diretamente para as crianças, para a desnutrição, para a fome e até a mortalidade infantil. São dados que eu já trouxe aqui, que alguns municípios, como São José de Mipibu, como municípios da região Agreste, aliás, municípios de todas as regiões estão passando por isso. Isso significa que 28 mil pessoas, com a redução do que foi apontado no programa do leite, significa que 28 mil pessoas a menos vão ser prejudicadas com a falta do recebimento do programa do leite. Já que estamos num estado de extrema pobreza, isso é extremamente preocupante. E isso soma aí a agravar a situação desses mais pobres, dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças que precisam desse leite. Então, eu venho aqui cobrar do governo do Estado que tome providências urgentes, para que sejam retomadas aí, para que sejam pagos esse convênio que tem desse programa do leite com esses fornecedores, com esses pequenos fornecedores que têm a necessidade de gerar economia da sua subsistência. Em contrapartida, do outro lado, essas famílias que necessitam desse leite diariamente. Então, fica aqui a nossa indignação e a nossa cobrança para que o governo do Estado e a Secretaria tomem providências urgentes para a retomada do programa do leite, como era antigamente, atendendo aí a todas as famílias que tinham a necessidade que esse programa chegasse na sua casa, na sua mesa.